O primeiro Hokage da cena, ninja reno, modo Hokage de luz Destinou o bicho shodai, sombra do fogo senpai A madeira contra é kunai, mano eu sou bravo demais É só madeira, 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 madeira Madara, madara vai ficar no chão Taca o rato, não fica no quarto Se for com um bote, não tem sua ação Quero em minhas células, notas e o seu do luso Então viramos, abate essa mão Pula no bloco, disfarce e rote Arraste-rama, passando a visão